Como é que tu vês as famílias a reagirem? Quando os filhos ingressam para ladar. Porque a minha família ficou muito chateada. Minha mãe e o meu pai quase deixaram de falar comigo. Disseram que eu estava a desistir do meu filho, mano. Não, não. For real, mano. Estou a dizer isso na câmara, mano. Estou a dizer isso na câmara. O meu pai e a minha mãe vão ver. Eles disseram que eu estava a desistir do meu filho. A minha irmã que é nova me ligou a dizer. Ai, a mamãe falou-me. Tem razão. Estás a pessoa com tudo a dizer, mano. Então eu queria perceber essas duas... A família Vitor. A família Vitor tem razão. Tem, não é? Infelizmente. Então estava a desistir do meu filho. Não nesse sentido, pessoal. Mas infelizmente a família Vitor tem razão. Porque nós vivemos nos tempos atuais e não nos futuros. Podemos é projetá-los. Mas viver é viver no presente. Sim, claramente. Então nós, respondendo a questão sobre se o Estado angolano tem... Já está definido em relação a esse propósito. A resposta é não. O Estado angolano não está definido no sentido de onde queremos ir. Em relação à cultura. Em relação às artes no geral. Não temos um propósito definido. É ali que nós queremos estar. Vamos levar a arte angolana. E olha que a arte angolana é sublime, é generalizada, é linda. Então... E às vezes até lutam contra os próprios propósitos que o Estado pretende alcançar. Como, por exemplo, de forma indireta, o Estado quer valorizar muito mais agora o turismo e assim, né? Atrair pessoas para o nosso país. Mas o que é que as pessoas vêm fazendo no nosso país? Sim, um turista. O que é que um turista faz? Um turista vem conhecer a história, vem ver a cultura, vem ver as artes no seu todo. Vem conhecer o país, vem conhecer o meio ambiente, né? E vir para a África significa vir, ter encontro com certas raízes. Até às vezes de muitos de cá fora. Então, essas raízes são culturais. Promoção cultural. Então, se nós não temos... Você investe no turismo, nem investe na cultura, tu estás a desinvestir no país, basicamente. Então, não temos um propósito. Porque se tivéssemos um propósito, eu, Silvio, gostaria de dizer coisas diferentes, como a lei do mecenato funciona, mas não funciona. Poderia dizer, olha, as televisões públicas, por exemplo, apresentam novelas, novelas, telefilmes, telehistórias, curtas, longas, metragens, e estão a pagar 10 milhões de coisas, por exemplo, para todos aqueles que têm produto de qualidade lá mostrarem. E não é o que acontece, porque o que vejo nas televisões públicas são novelas turcas, chinesas, brasileiras, portuguesas e todas as outras que não as tuas. As tuas são de 2002. Ou seja, nós estamos a ir para trás, ao invés de caminharmos com os pés no presente para ir para o futuro. Então, não temos esse propósito. Logo, a família Vitor, quando te dizia, estás a desistir do teu filho porque a família de Vitor não vê nada no presente sobre o que o futuro nos trará.